Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Eles estavam falando porque que acontece muito acidente nesses voos particulares, né, de helicóptero. É particular o nome? Como chama esses voos privados, né? Polêmica. Polêmica. Já tentaram me cancelar por causa disso. Quando teve um acidente com o Gabriel Diniz, eu fui convidado para o pânico. E porra, pânico ali, você tem 30 minutos de entrevista ali. Eu sentei o Emílio. Porra, quem inventou o avião mesmo? Foi o Santos Dumont ou os irmãos Wright? Já veio com, né? Aí eu respondi o que eu tinha que responder e aí entrou esse papo do Gabriel Diniz, né? Porra, às vezes você tem que generalizar para as pessoas entenderem. E o tempo é muito curto de resposta. Eu não vou criar uma tese para falar de porquê que a aviação privada ou a aviação comercial é mais segura. E quando eu falo isso, todo mundo da aviação geral e particular aponta os canhões para mim. Fala, baseado em que você disse que é mais segura? Mas vamos lembrar desse caso. O que aconteceu? Do Gabriel Diniz? Vamos. Mas deixa eu só concluir o raciocínio desses canhões apontados. Ah, tá, tá. Se você entrar no site do CENIPA, tem o painel CIPA Air, de segurança de voo. E você pode pegar os relatórios dos últimos 10 anos estatísticos de acidente aéreo. Nos últimos 10 anos. Você sabe qual que é o número em porcentagem de acidentes na aviação particular, não regular, em relação à aviação regular? Chuta um número aí em porcentagem. Quantos porcento a mais tem de acidente? 10%. A mais? É. É coisa pra caramba. 18 mil por cento. O quê? É essa a expressão que eu fiz também. Porque me encheram tanto o saco que eu resolvi estudar os dados. Fala, pô, vamos ver o quanto é mais. Você achava que era bem menos. Eu achava que era bem menos. Eu achava que não chegasse a 30%. Caramba. Quando eu vi o número de 18 mil por cento, eu falei, pô, então eu não falei uma besteira no pânico. Posso ter me expressado mal e o pessoal entendeu. Porque lá eu expliquei muito rapidamente assim, eu falei, pô, no avião particular, é igual um carro. Você compra um carro, se você levar na concessionária e fizer todas as revisões em dia, a chance do teu carro quebrar é bem menor. Do que se você... Consertar com a carinha da esquina. Isso. E foi esse termo que eu usei e aí o pessoal chiou pra cacete. Mas, cara, esses dias eu fiz o... Saiu o relatório do acidente do Boechat, no helicóptero. Você vê as barbaridades que foram feitas ali. Aquilo é um acidente esperando pra acontecer por 30 anos. Caramba. É, então... Do Boechat o que foi especificamente? Já sabem as merdas que aconteceram? Sim, o Boechat foi... A NAC chegou a parar aquele helicóptero por manutenção não feita de acordo. Tinha vários cheques vencidos e tudo mais. E aí pro avião voltar a voar, trocaram uma desses componentes que precisava, que era o compressor do helicóptero. Botaram outro e a NAC foi, fez uma nova inspeção e liberaram o helicóptero pra voo. O helicóptero voou, acho que, menos de 60 dias, alguma coisa assim. E aí destrocaram. Pegaram e colocaram de novo a peça antiga. Pegaram só pra passar, né? E foi exatamente o que deu a pane, que o avião precisou pousar na rodovia e deu aquele azar imenso de vir um caminhão. Porque não foi o pouso em si, que ele perdeu o motor e o helicóptero pousa igual um avião. Ele consegue planar ainda. Mas bateu um caminhão e foi. Pô, eu não sabia que era o caminhão que tinha sido a causa. É. Então, cara, é difícil falar assim. São vários fatores. A gente não pode, também, querer implementar todo o regulamento de uma aviação comercial regular, que transporta passageiros, pra uma aviação particular. Senão, não voa. Ninguém tem cacife, nem dinheiro, pra manter um avião particular voando igual um avião comercial. Aí, fiscalização é diferente também. Em treinamento é diferente. E o pessoal leva, né? Alguns levam assim, pô, você tá falando então que eu não tenho o mesmo treinamento, que eu não sei pilotar igual um piloto comercial. Não é isso. Todos os pilotos são bons. Se você tem o brevê, você é bom. Mas as circunstâncias de operação são totalmente diferentes. Eu tenho uma analogia muito legal que eu expliquei assim, pô, como é que funciona? Como que é um piloto de linha aérea? Esse piloto Boeing que você voa aí. E um piloto de aviação executiva. Você pensa num restaurante. Aí tem o chefe. O chefe pica. Faz aquele prato maravilhoso. Só que quem vai comprar a carne não é o chefe. É o cara que trabalha num restaurante. A Anvisa tá em cima do restaurante pra ver se eles estão com todos os documentos em dia. A vigilância sanitária. A vigilância sanitária. Aí vem o outro carinha lá pra cortar a alfacezinha. Aí vem o garçom que vai servir. O que o chefe vai fazer? Ele vai só pegar aquela tirinha de bife que já foi cortada por alguém. Dá o toque dele e põe o molhinho lá. E outra pessoa que vai servir. Esse é o piloto de linha aérea. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa pra ele. Ele senta no cockpit e fritou o bifinho. O cara da aviação executiva, da aviação particular. Ele tem que ir no mercado comprar carne. Ele tem que limpar a carne. Ele tem que fritar. Ele tem que estar com óleo na cara. E ele ainda vai servir o patrão dele. Que vai exigir alguma coisa. E fala assim, vou levar três pessoas pra comer em casa. Aí se tu faz bife pra três, ele aparece com mais um. E acontece isso na aviação. Você vai falar não. Eu falo não. Vou e pronto. Tipo, tu tem um voo pra fazer e vou levar dois passageiros. De repente aparece três. Aí o teu peso e balanceamento do avião já tem que ser feito tudo de novo. Você tem que ligar pro aeroporto um dia pousar pra saber se tem combustível lá, se não tem. Tudo isso é o piloto da executiva que faz. O piloto da aviação geral. Enquanto o da comercial é fácil. Tem um monte de gente fazendo isso pra ele. Então são essas coisas que levam a ter um risco maior. Hoje é bem boa. Dá pra entender melhor isso daí. Não é questão que esse piloto é pior ou melhor que o outro. É só questão que está acumulando muita função. Até porque é uma coisa, você está responsável por, sei lá, por 300 vidas e o outro é por 3, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.